Eu estou aqui com o Thiago, nós estamos aqui lá mais no PodPet, o Thiago já está no Mercado Pet há quantos anos, Thiago? Sete anos. Sete anos, tem sete anos de Mercado Pet, ele é vendedor do Mercado Pet, é muita gente, o mercado é muito promissor, e o vendedor dá para tirar uma grande bota, o Thiago vive disso há vários anos, às vezes passando uma empresa para outra, mas ele vive bem, e pelo que eu percebi aqui, eu chamei o Thiago aqui, porque eu sei que os vendedores, a maioria das vezes os vendedores estão vendedores, e ele é um vendedor mesmo. Me contem, Thiago, como é que é essa experiência de trabalhar no Mercado Pet, vendas, você gosta de vendas, você tem habilidade com venda, ou você faz só porque precisa? Na verdade minha família é toda vendedora, meu pai, meus tios, meus primos também estão no ramo veterinário, porque como você mesmo disse, doutor, é um ramo muito promissor, muito promissor, ele vem crescendo todos os anos, hoje os pets são como se fossem filhos para os doutores, então assim, é excelente mesmo, o importante é conhecer, ter sabedoria em relação aos produtos, e com o auxílio dos veterinários, claro, a gente consegue efetuar um bom trabalho. Na verdade você aprende na própria vinda. Com certeza. Eu gosto muito de conversar com os vendedores, porque eu aprendo muito com eles, ele fala, doutor, eu tenho um produto aqui que você não dá atenção para ele, eu vendo muito isso aqui, os veterinários compram muito, é utilizado para isso, para isso, para isso, e às vezes é importante, você saber, por exemplo, se ele avisei muito, banho, sei o que, eu não utilizava ele. Uma menina me apresentou ele, eu comecei a utilizar, o resultado dele é fantástico, as aves melhoram, se assustadoramente. E quando você escuta eu falando, às vezes tem gente que me te compra, ele não vai te comprar. Perfeitamente, justamente. É muito importante que a gente conheça os produtos, mas não só conheça os produtos, mas que você seja vendedor. O bom vendedor, ele inicia as vendas, às vezes, por um produto simples. Por exemplo, está vendo que eu estou precisando do Carvo Avet ali, mas eu não vou poder te comprar só o Carvo Avet, que não vai dar pedido. Então, na verdade, você tem que dar a manha, falar, o que você está precisando de mais alguma coisa, o que você precisa aqui mais? Eu já sei dos produtos que eu estou precisando aqui. Então, a gente acaba através de um produto simples, você abre a venda e aí tem um limite mínimo de vendas, que eu nem sei, eu vou te perguntar quanto que é, eu imagino quanto que seja, mas, assim, é um talento, a venda é uma arte. A gente tem que gostar. Com certeza. Servir bem o cliente, não vender só por vender, porque se você for vender aqui um produto dependente, se você me socar em shampoo aqui, às vezes eu não vou ter como vender. Se vai chegar daqui 12 meses, eu estou correndo na partilha. Então, não adianta vender aquilo que a pessoa não vende. E hoje em dia também, né, doutor, não existe mais o tirador de pedido. Hoje nós temos que ter conhecimento mesmo para poder ajudar e auxiliar também as vendas para o próprio veterinário. E você deve aprender também muito com esses pessoal dos laboratórios que andam com vocês de vez em quando andam. São maravilhosos. Quando estão junto com vocês, eles explicam mais sobre o produto, ver a importância do produto, ver a qualidade do produto, algumas nuances do produto que a gente não sabe. E a pessoa que está ali, que é já um promotor de vendas, que te ajuda, caminha com você e às vezes você vai vender produto que você não está no próximo modo de vender e começa a vender. Por quê? Porque o promotor de vendas está junto com você. Perfeito. Você sai de vez em quando com o promotor de vendas. Sai, sai sim. É importante isso, porque o promotor de vendas, ele tem um conhecimento maior justamente sobre a própria indústria ali. Ele é treinado para isso. Ele é treinado para isso. Só para os produtos. Aqui eu estou vendo que você tem vários laboratórios. Sim. O da Sintec, por exemplo, se ele estiver com você caminhando, você vai dar mais foco na Sintec. Sim, ele vai falar um pouco melhor sobre a xilazina, como da LiveZoo, por exemplo, como o Carvox, que a cada um grama, a cada dez quilos, que ele não faz aquela lambança. Então, a gente vai aprendendo cada dia mais. Você tem um produto aqui que é da LiveZoo mesmo, que é o LiveZoo, é para desinfetante. Sim. Que é o que eu vou te comprar ali, uma dúzia ali. Vai. Ele é um frasco menor. De 200 ml. De 200 ml. É um produtasso, é um dos melhores do mercado. E, às vezes, não é tão caro, igual esse outro que você me apresentou, que seria bem mais caro, um volume maior. Mas, às vezes, para uma ave, o proprietário não precisa de tanta coisa. Ele vai em pagar a aula só. Então, às vezes, você vender um volume menor, você tem mais chance de ter uma venda melhor. E eu vou ver o público mais específico. Esse público de ave vem aumentando muito. Não sei se você percebeu. Com certeza. Que as aves estão ganhando um vulto muito grande perante os veterinários. Está surgindo muito criador de calopsita, muito criador de ringue-neck. Você vai ver que a área, o mercado, está aumentando muito. E me conta uma coisa. Você começou em qual empresa? Onde você começou? Você começou lá com a empresa do Dalmo? Isso, do Dalmo. Comecei na Pioneira, que hoje é uma potência, a Piovetes. Depois, eu fui chamado para trabalhar no grupo Grau Minas, que foi a Pilar Potência também. Que vem de Alcanan, né? Isso, Alcanan. E agora, eu tive o prazer de estar trabalhando na empresa real, agro-veterinária, né? Então, estou fazendo o melhor possível. Eles me atendem muito bem a real aqui. Agora, chegando a sinal de ano, a gente acaba, tem as férias da... Férias coletivas. E acabou faltando produzir aqui. Mas eu estou vendo aqui que você tem um produtasso aqui, que não sei se você tem trabalhado ele, que é a Megazul. Megazul. É, Megazul para pássaros. Sim. Então, eu vejo que, assim, é um produto taço, uma empresa grande, maravilhosa. Os produtos são de nível internacional, né? Então, produtos, assim, acho que dificilmente... Eu acho que, inclusive, o Megazul é exportado. E tem aqui, desde produto para calopsita até produto para hamster. Tem produto para tudo, né? E eu vejo que, cada vez mais, esse povo investe mais na qualidade do produto e na seriedade do trabalho, né? Porque você compra uma Megazul, você está comprando um produto de altíssima qualidade. É uma ração super premium, né? Como a Royal Canin é uma ração super premium, né? Para você que for comparar com a Pedigree da Vida, que é uma ração relativamente boa, a Royal Canin está muito superior. Assim como se você for vender, que eu tenho aqui vários outros produtos, que eu não vou citar o nome, para calopsita e para papagaio, que não chega a ser 50% da qualidade da Megazul. Com certeza. Agora, o promotor de vendas, ele já visitou a fábrica. Se você for lá visitar, eu não visitei não, mas diz que é uma coisa de primeiro mundo, assim. Então, a gente sabe de qualidade altíssima. Eu tenho visto a quantidade que a Megazul tem prevalecido no mercado. São grãos selecionados? São uma inspeção bem rigorosa mesmo? Não, e o cliente de A, por mais que você fale, quando você fale assim, não, eu tenho um produto aqui que custa 12 reais, e tem a Megazul aqui que é 26, 28, até mais pouco. Eles falam, eu quero levar melhor. Hoje os tutores estão assim mesmo. Mudaram muito a cabeça. E vou te contar uma coisa assim, eu atendo muito aves. De 10 aves que eu atendo, 8 estão relacionadas com ração a granel. Então, isso aqui não vai deixar você vender a granel. Eu lembro da última expo verde, não sei se você esteve lá. Sim. Eu passei em um estande que estava lançando uma ração para a ave, para a paça. Quando o cara me falou para vir comprar, para colocar na granel, eu falei, eu não vou usar esse produto. É porque, na verdade, quando o produto é dessa forma, quando ele é embalado e revestido com alumínio, ele não perde as propriedades. Não, ele é envasado a vácuo. Ele é esterilizado com um antifúngico potente. Ele tem um antifúngico aqui para evitar os fungos, que é a maioria das doenças. Então, esse aqui é um alimento, porque esse aqui é completo. Não precisa você dar mais nada. Então, quando você sabe que você está vendendo isso aqui, não precisa questionar com o proprietário, com a pessoa que está te comprando, porque ele sabe que está comprando qualidade. Qualidade. É uma tendência de mercado. Eu lembro exatamente, você falou do Royal Canaí, quando eu abri o meu pet shop, a Royal Canaí estava entrando no mercado. E aí vem o saquinho de ração, que hoje deve ser um quilo, deve custar 80 contas. Eu falei, esse troço tu vai vender de um jeitinho. Hoje é o que mais vende. O que mais vende. O foco maior dos fabricantes é na qualidade da ração. Porque o cachorro que come é o Canaí, ele não come pedigree depois, não. Se come, você vai ver assim. Eu lembro do Canaí mesmo. Você pode pegar assim, o cachorro está comendo pedigree, que é uma ração que eu não gosto de falar mal, mas não é uma ração ruim. Para mim é uma ração boa, o prêmio. É uma ração prêmio, que vende. Muita foi o maior vendedor do mundo, se qualquer fabricante é pedigree, é EFEM. EFEM parece que é um próximo. Eles tentaram lançar uma ração superprêmio. A pedigree é tão boa, que eles não conseguiram lançar a ração superprêmio. Por quê? Porque o pessoal que dava pedigree, a ração estava quase no nível de superprêmio. Depois teve um desquestionamento com a ração, e a Roel Canaí entrou nesse período. E acabou que ela detonou os outros. Depois teve um período que piorou de novo, que a Roel Canaí teve um problema com dificuldade de distribuição. A Purina também teve dificuldade. Aí entrou essa 4, que bombou, e vendem todo o mercado. E você viveu nesse mercado, o que você acha melhor de vender? Você prefere vender ração, vender medicamento? O que você acha que é melhor para... Na lógica, aqui se deve ter também uma comissão maior em alguns produtos. Na verdade, a comissão é uma só, só que, às vezes, igual você mesmo falou, a gente gosta de vender mais coisas, mas é questão de prioridade mesmo. Eu me identifico muito com ração. Eu vendo hoje o grupo Matsuda, então eu gosto muito, porque é uma indústria japonesa, eles são bem rigorosos também, são grãos selecionados, da mesma forma que a Megazul. Então, é só questão de prioridade mesmo. Na verdade, eu vejo que aqui você tem um catálogo tão bom, tão bom, com tanto produto, que só não vai vender, se você não quiser. Com certeza, mas não dá não. Eu não sou vendedor, mas se botar esses produtos aqui na minha mão, com certeza eu vou vender muito. É, doutor Geraldo. Porque a qualidade dos produtos aqui são muito boas. Eu sou suspeito que o senhor compra qualidade aqui, né? É, na verdade, o cliente valoriza, quem tem hoje uma tartaruga, você vai vender um produto desse pra ele, ele vai dar pra ela e provavelmente ele não vai mudar de marca mais. Não, vai prolongar a vida do animal também. É, a longevidade. Isso. Então a gente tem que sair com as coisas que eu tô falando com você aqui, porque na verdade eu sei que você frequenta a casa de ração, você frequenta a clínica, você frequenta a pet shop, tudo. É, e você vai ver que esse negócio de casa de ração, cada dia que passa mais, está acabando. Por quê? Tá, pro cliente quer um atendimento mais personalizado. Diferenciado. Ele quer um atendimento melhor, ele quer comprar uma ração de qualidade melhor pro cachorro dele. Então esse negócio de vender ração a granel, de fazer a coisa mais ou menos, não funciona. Não. Então assim, se você tem, e você deve ter cliente, a ração que vai de combate sua, deve ter cliente pro granel. Com certeza. E ele não abre, às vezes não abre a mão, porque não dá conta de parar de vender aquilo. Porque o cliente, ele tá buscando negócio, você conscientiza ele, não é importante comprar um saquinho de 3 kg, de qualidade melhor, uma raçãozinha melhor, você vê assim, a resposta na pele do cachorro. Você consegue ver o cachorro melhorar, se você tirar uma ração premium e passar para o super premium, você olha assim, a pele do cachorro melhorou, o pelo melhorou, o tártaro melhorou, o hálito melhorou, melhora tudo. Eu comparo hoje as rações, como se fosse, exemplo, a ração premium, você tem arroz, feijão e um ovo. Aí, a prêmio especial, arroz, feijão, ovo e um bife. Aí, a prêmio especial, já vem arroz, feijão, bife, salada, já vem com sobremesa. Essa discreção foi maravilhosa, eu dou a ordem, diz que eu falo da ração premium, aliás, eu falo de combate, falo da ração premium, da super premium, da premium plus, especial, e da super premium. Se dependesse de mim, todos os cachorros vão comer a sua super premium. Agora, nem todo mundo, às vezes, tem condições, que se tem 3, 4 cachorros em casa grande, vai usar aqui um Vitamax, que é uma ação boa. Excelente. É, uma ação boa. Não precisa, se for comprar uma super premium, o Vitamax, hoje, deve estar custando, para a venda de mercado, um 180 contra o saco de 15 quilos, sim, isso. Uma super premium, vai custar, R$ 4,50. Agora, você concorda comigo, quem compra o saco de super premium, é quem gosta mais do cachorro? Ele está ouvindo a gente ali, porque, na verdade, ele está abrindo um workshop para ele. E eu falei, você não vai vender ração a granel. Por quê? Porque a ração a granel vai nivelar seu cliente por baixo. Não que ele não seja, você não pode valorizar ele. Eu sei que o seu cliente, de carro de ração, que te compra só uns produtos aqui, você não vai desprezar ele. Mas, quando você compra, vai num cliente, que te compra um produto de qualidade melhor, que é mais fidelizado, você avisa em banho aqui, a gente tem condições de fazer, que dele, um carro-chefe nosso. E o que eu vi, sabe o que acontece? Com essa falta, que você faltou e ficou de vincar, que você não veio antes, não veio agora nesse período, todo mundo procurando e fala, doutor, eu já não acho esse produto em lugar nenhum. Um produtasso desse, e não tem lugar nenhum. Trenzinho simples, dá uma banha na calopsita, eu ensino dar banho na calopsita, quem? É o mais simples do mundo, diluir na água, ou põe no bebedouro, ou morrer, falei, cinco, dez jatinhos da nave, ela mesmo se limpa, ela muda a ave, você vê que ela muda. Por quê? Porque o produto é bom. Quando o produto é bom, minha filha, não tem jeito não, Vender, vende, é bom você prescrever produto bom. Assim como o lavizinho aqui, esse lavizinho seu de ambiente, ele é excelente, é um dos melhores. Você tem várias, várias apresentações dele aqui, que é de 150, meio litro, o que mais parece? De um litro, né? É, de um litro, né? Isso. Então, na verdade, aqui tem outro produto que eu preciso comprar aqui agora, que é esse de barato aqui, não sei o nome dele. Tem o Citromax. Esse produto acaba, eu tinha umas baratinhas aqui em casa, acaba tudo. Eu comprei o negócio, é pouquinho, né? Ele vem, são de quim, assim. Eu fiz uma rolinha assim com o negócio, coloquei uns docinhos lá no meio, sumiu as baratinhas, tudo. Aí, se veio um cara aqui, ele falou que estava com a formiga, eu falei, pode levar. Se não, ele estava com a formiga no computador. E, por incrível, eu comprei um errado para a formiga. Eu falei, pode levar esse produto, se não trazer, se não matar suas formigas, você pode vir cá, eu vou com dinheiro. Ele falou, mas o que eu compro custa cinco e pouquinho, oito e pouquinho, eu falei isso, e o outro custava vinte e quatro e pouco. Falei, pode levar isso aqui, se você não resolver. Por quê? Porque eu usei. Quando você usa o produto, tem erro de resultado. Você pode indicar. É verdade, é outra história. Então, às vezes, eu prescrevo alguns produtos aqui para o proprietário, porque eu estava chegando e falei, doutor Geraldo, aqui é produto que você passou para mim, ele é excelente. Então, você começa a confiar no produto, você começa a usar ele mais, com mais frequência. E é bom a gente usar. Até esses produtos anti-pulga e carrapato, você usa o shampoo anti-pulga, você passou lá, eu falei, pega o shampoo anti-pulga lá, dá um banho. Se você, se ele funcionou, matou as pulgas, você pode usar. Você está aqui com vários produtos aqui, muito produto bom. Muito. Mas eu queria falar mais desse lavizinho aqui, ainda vou enfocar nesse lavizinho aqui. O lavizinho cálcio e o lavizinho banho, são dois produtados, que o pessoal não tem no mercado. Nós vamos ter ele, eu vou com certeza, eu vou virar cliente seu aí, pelo menos de uns 12 por mês, já ajuda. Posso falar ao doutor Geraldo, uma vez por mês, que vai me comprar o lavizinho, você vai achar que está faltando. Se faltar, eu te ligo, você fala, manda tomar uma hora para você. Eu trago com mais agilidade. O vendedor é bom, é que ele te dá atenção. Quando você dá atenção, às vezes, para o cliente, você ajuda ele em alguns detalhes, a distribuição é, só vai chegar para você depois. Eu vou dar um jeitinho aqui, vou te dar uma de cada manhã. Eu coloco no carro e trago isso. Isso ajuda muito. Tem que ter proatividade. E vendedor igual você, está faltando no mercado. Quando a gente vê assim, é falta mesmo. Então, a gente precisa ter, o seu catálogo está recheado, de coisa boa. Tem, inclusive, um shampoo para banho aqui, excelente da EZ, que eu acho que é um produto taço também. Sim. Então, máscara de hidratação e de gelé real, que é maravilhoso, os clientes estão maravilhados com isso. A gente teve um menino da EZ aqui, não sei se ele está na EZ, era um menino que fez um curso comigo, com a minha esposa, de baintoosa, e hoje ele representa da EZ, não sei se ele continua lá ainda. Ele é um groomer, é um groomer que faz apresentação. Se eu não ver, não sei o nome. O cabelinho enroladinho, não sei se você já viu ele. Eu acho que não está, não deve estar na EZ mais. Mas, e o cara falou tão bem do produto, falou tão bem, que eu falei, que esse produto deve ser bacana mesmo. Hoje ele está usando o Tutipete, mas ele é do nível do Tutipete e do nível dos melhores que os superprêmios têm. Não é isso? Se ele for usar, por exemplo, eu indico para ele, pode usar, ele é tranquilo, porque está usando. Agora vai ter que ver o custo-benefício, aí é o pessoal que vem fazer a apresentação, que mostra, talvez você também, para dar orientação, e me conta uma coisa, esse produto da Lavizum, da Lavizum, do que eu falei lá atrás, dos produtos para a Ave, a Megazum, você tem uma pessoa que roda com você, que está sempre aí, já saiu com algum promotor de vendas, eles vêm, mas você dá um suporte para a venda do produto? Sim, dá suporte, sim. Dá suporte. Igual, por exemplo, a gente marca com eles, e eles vêm aos clientes que a gente trabalha melhor o produto, como o senhor, por exemplo, aí eu vou vir com o promotor de vendas aqui. Na verdade, eu estava tentando introduzir o Megazum, que já tem muito tempo. Porque tem muita coisa que a gente não entende. Ela ficou muito sem um distribuidor bom, agora a gente também não distribuou bom. Está na nossa mão, é. E a gente precisa de ter, para introduzir ele aqui, eu preciso ter basicamente uma parceria com vocês. Sim. Para ter um preço mais acessível, para botar um preço de mercado, porque hoje a internet, às vezes, bagunça muito a vida da gente, está aqui, tem que vender, tem que ter preço para competir com a internet. Não é, às vezes é difícil você conseguir vender um produto desse aqui, um mix para calopsita. Vender o mesmo preço está na internet, porque eu não tenho a loja física. Não tem. Hoje é necessário, mas o necessário que o senhor mesmo comentou, sabe o quê? É isso. É o cliente vir até você, a sua simpatia, a sua informação. Isso a gente não encontra na internet. É. Então, você sabendo falar do produto, como o senhor trata os seus clientes, que eu já fui, eu estava aqui, então eu vejo a sua atenção, o carisma, e você não conversa só por conversar, o senhor conversa porque é gostoso, o senhor passa a informação, e a pessoa fica entertida, e acaba gerando até uma amizade. Exatamente. Não só aquele questão de veterinário e cliente. É isso. E até uma coisa mais calorosa. Esse moço está aí na sua frente. Ele chegou aqui querendo abrir um pet shop móvel. Eu já falei, você está ficando doido, você não vai fazer isso não. Ele já está conversando, mas aí deu atenção, acabou que ele está fazendo coisa comigo. Agora descobri que ele é um excelente, vai virar um excelente tosador. Ele vai abrir um negócio para ele. Tudo que é precisado comigo, quanto mais eu dou lá para ele, mais eu recebo. Com certeza. Eu dou informação para ele, eu já dei informação para ele, que eu não dou balão nenhum. Mas como eu sei que ele está abrindo o negócio dele lá, ele já vai, já está pensando, já abrir o negócio, já ter hotelzinho, ter a creche, ter a venda. E daqui a uns dias ele vai estar lá, quem sabe você vai estar vendendo para ele. Com certeza. Ele vai estar lá aportando o produto seu lá. Para você. É muito importante que a gente tenha esse fundamento, que a gente faça isso com amor e com carinho. Eu acho que o grande lance da venda, e aí independente do valor do produto, é que você está vendendo para mim, eu estou aqui vendendo para você, mas eu compraria o produto também. Se eu compro, tem que acreditar na marca. É, se eu compro, amar o próximo como a si mesmo, é a coisa mais importante, depois de amar a Deus sobre todas as coisas. Você perguntar para Jesus, Jesus, quais que é o mandamento mais importante? Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus, todo mundo fala que ama a Deus, deixa lá do jeito dele e lama, né? Agora, amar o próximo como a si mesmo, irmão, é ser, eu estar aqui no seu lugar, eu estou te vendendo um produto, e eu estou falando assim, eu compraria também. Eu compraria o produto. Eu estou tratando essa ave, o que eu estou fazendo aqui, eu estou satisfeito se eu estivesse para lá de lá. Isso é difícil, isso é o grande lance do vendedor. Sim, a sinceridade, eu estou parindo. Não sei se você já leu um livro aí do, não sei de quem, o maior vendedor do mundo, eu acho que é o maior vendedor do mundo. No final da história, o maior vendedor do mundo é Jesus. Jesus, que ele ou não, ele vendeu uma ideia muito boa, que é a ideia do Evangelho. Ele vendeu, foi o maior vendedor do mundo, no final da história, é ele que é o vendedor. Então, se a gente quer ser um bom vendedor, você tem que prestar serviço, vender serviço, vender produto de qualidade boa, e saber que, é lógico que eu tenho que ter a margem de lucro aqui dentro. Não vou falar com você que a Megazul não é um produto barato, mas para quem dá para a ave dele, ela vai viver, o fabricante consegue comprovar. Se ele comer a Megazul aqui, ele vai viver 2, 3, 4, 5 anos a mais, com qualidade de vida, e sem ter que ficar aí no veterinário demais. Justamente. Agora, o cara vai lá vendo uma ração a granel, pede uma ração no quilo, e vende para a ave dele, e ele está mandando fungo, doença, levando doença para dentro de casa. Quer dizer, não está a mano próximo, concorda comigo? Concordo. É, talvez é melhor você ter uma margem menor de lucro aqui, e vender um produto de qualidade boa, você vender um produto que não vai ser agradável para o proprietário. Perfeitamente. A gente falou um pouquinho sobre vendas aqui, eu amo vendas, eu sei que você é um bom vendedor também. Obrigado, não vou ficar aqui gravando vídeo com você todos os dias, quem sabe depois a gente fala de um produto aqui mais específico, a gente vai falar mais, às vezes faz uma promoção dele, igual o banho de ave. Quase ninguém sabe fazer isso. O pessoal sabe, lembra que eu dou banho em ave? Leva para tomar banho com ele na noite, debaixo do chuveiro, a ave vai dormir molhada, não tem noção do que está fazendo. É sério isso? É sério isso. E assim a Megazul, eu vou até te comprar alguns saquinhos aqui, eu gostaria que você pedisse depois o promotor de venda, a pessoa que está responsável por Megazul aqui, para vir aqui conversar comigo. Inclusive, eu vou, dependendo do traço, vou ter parceria com isso aqui. Eu começo a promover a Megazul aqui, não é porque eu estou falando, é porque está na internet, o pessoal começa a valorizar, e é assim que o produto vai embora. Eu lembro, você não lembra, mas eu lembro do Ducler. Ducler era um dos donos da Piovetis hoje, que era pioneira. O melhor vendedor que eu vi na minha vida. Quando eu abri, quando eu abri meu pet shop ali, eu peguei um carro que foi lá na pioneira. E chegando lá, tinha um monte, uma pia, um espaço quase igual esse, cheio de front line. Ele falou, doutor Geraldo, esse produto está chegando no mercado, vai vender demais, ele é bom demais, ele pode passar em filhotinho, até de dois dias. Eu fui um dos maiores compradores de front line. O vendedor, o Ducler, sabe que é cara simpático, que chegava e todo mundo gostava dele? Você não tem noção da... Fala com quem você conhece no mercado, perto do Ducler. O Ducler, por exemplo. Conhece com o Ducler. O Ducler é um cara que tinha um coração muito bom, ele era um dono da pioneira. No finalzinho, acho que ele teve que produzar um, de acordo com que ele teve que sair. Mas o Ducler foi o melhor vendedor que eu venho. Conheci na minha vida até hoje, tem uns aqui que eu admiro, e espero que eu vou... Eu vi isso em você, porque eu falei assim, vou lá com essa coisa, porque eu sei que está na veia. Está na veia. Tem que estar na veia. Tem que estar. Se você chega para fazer vendas, está lá no seu pet shop, chega lá, você reclamando da vida, ah, não, está tudo ruim, está tudo ruim, não tem... Ah, o mercado não está muito bom, você já chega desmontando sua venda no começo. Agora, se você chega com um astral bom, ah, como é que está, doutor Geral, está aí, está venda, está difícil, mas vamos fazer diferente, porque tem um produto que pode fazer mudando a história do seu negócio aqui. Você está vendendo um produto, está contribuindo para o crescimento, que querendo ou não, a nossa conversa aqui, a venda que faz aqui gera uma comidinha na mesa do Luciano, bota na vida dele lá, bota na vida do funcionário. Sim. A gente tem que pensar que a gente está aqui, não é fácil ser empresário, não. Não é fácil ser vendedor, não é fácil ser um funcionário e ter sua própria empresa. É difícil? É, mas a gente tem que abençoar outras vidas. Quando você abençoa outras vidas, você acaba ganhando com isso. É dano. A palavra de Deus fala que é clara, é dano que se recebe. Sim. Se eu gravar esse vídeo aqui só para tirar algo de você, eu sou o pior homem do mundo. Agora, se eu tiro a informação, você já falou aí, várias aí, de produtos de qualidade boa aqui, quem vai assistir vai falar, eu vou usar megaçum no meu bichinho lá. E eu tenho uma coisa que eu sempre saio de casa, que é não reclamar. Por quê? Ré significa ir para trás. E clamar, você está clamando para o atraso de vida. Para o atraso de vida. Então, eu sempre penso positivo, eu sempre chego com um sorriso no rosto, independente de qualquer situação. O importante é que eu distrago que tudo vai dar certo. Você tem que acordar e falar assim, eu quero fazer um dia hoje diferente, melhorar. Ótimo. Se você quer ir para o seu dia, meu dia onde foi ruim, eu vou contar quanto eu pisei lá no carro com um negócio ali, machuquei, ontem eu bati o carro. Peraí, vamos falar das coisas boas, coisas ruins sempre tem. Eu falo muito que a gente não cresce quando a gente está feliz e alegre. A gente cresce na diversidade. É verdade. Pode aguentar com as lutas do dia a dia que faz ser com o P e ser o melhor vendedor. Você não vai aprender aqui e vender esses produtos todos aqui em um mês, uma semana, um mês, dois meses, três meses. Até você conhecer esse catálogo que profundamente vai levar seis meses, um ano. É, composição, tudo, e agora eu estou falando que aqui tem ouro aqui, ó. O ouro está aqui. Eu li uma passagem esse dia para trás de um empresário que era muito rico, foi viajar, deixou oito talentos com um, cinco talentos com outro e deu dois talentos para o outro. O primeiro pegou o talento, triplicou. O talento é como se fosse um dólar hoje. Deu dez dólares para ele, voltou, quando ele voltou ele tinha duplicado e entregou para ele vinte. Servo, bom e fiel. O outro triplicou também. E o outro falou assim, ah, eu sabia que você era um cara muito sério, eu peguei, escondi o dólar lá de baixo, eu estou te devolvendo só o mesmo. Ele falou, pois eu vou tirar você e vou dar um pouquinho para o que deu mais. Multiplica. Não adianta você pegar essa bolsa, esse negócio, e guardar no carro e falar, ah, não deu para vender, esse mês foi muito ruim. Agora, se você chega lá, o seu patrão, o seu empresa e fala, não, esse mês eu consegui vender quarenta mil, mês que vem eu vou tentar chegar nos sessenta e depois eu vou chegar a tentar nos oitenta. e o cara vai falar, ah, esse cara, eu vou investir nele. Com certeza. Tem que ser assim. Ele que é o bom vendedor, porque senão, eu garanto, você pegou essa parte, no primeiro mês não vai vender o que você esperar. No segundo dá para melhorar um pouquinho. No terceiro dá para melhorar um pouquinho. E depois, aí é só sucesso. É, depois é aquilo que instalou. Não dá para virar um mero tirador de pedido. Mas, você já vai, Dr. Geral, já me compra lá o avizinho, o avizinho banho. Ele gosta dele, fulano gosta de outro aqui. Cada um é de um jeito. E a gente nunca, a vantagem, nunca vai ter duas pessoas igual. Deus te fez com talento diferente, me fez com talento diferente, você anda com talento diferente. Agora, o que a gente tem que fazer? Juntar esses talentos e viver uma vida boa, ajudando o próximo. Ajudando o próximo. Em termos de venda, em termos de tudo que a gente faz. De passar até mesmo como uma palavra amiga, né? É uma palavra amiga. No meu filho, a palavra amiga, às vezes, vai ajudar demais. Às vezes, você vai que se dá muito dinheiro para a pessoa. Não é dando cinco mil reais para o mendigo da rua, isso vai ajudar aí, não. Você sentar perto dela e bater um papo e escutar a vida dele, de repente, está ali por falta de uma conversa. Por volta de bater um papo, um incentivo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. É um prazer. A gente que bateu um papo aqui bacana, você não estava esperando por isso, mas é bom que você seja espontâneo. Maravilhoso. Obrigado, doutor. Depois você cria um canal no YouTube para você. Deixa comigo. Clique no nosso canal, a gente vai ter, aprender aí. Quem sabe, se você está aí desempregado e quer ser um vendedor pet, está aqui em um persistente, já passou pela terceira empresa e está sendo buscado pela empresa para trabalhar com eles. É um produto de qualidade com esse mercado, é um mercado muito promissor que vai crescer no mínimo mais de 50 anos. Só para você ter uma só falência aqui hoje. Todos os anos de crescimento. O brasileiro gasta hoje com o mercado pet em torno de 87 dólares. Sabe quanto que o americano gasta? Por anos. 500 dólares. Então, quer dizer, se a gente conseguir passar, o brasileiro conseguir chegar no nível de consumir 200 dólares por ano com o pet dele, concorda que suas vendas vão melhorar muito? Dobrou. Dobrar a compra do brasileiro automaticamente que ajuda aqui a comprar aqui também. E é um mercado muito bom brasileiro, é um mercado muito bom, independente de convênio, independente de nada, a gente tem que fazer a parte da gente. Faz bem feito. Eu não estou preocupado com o governo, não, se o governo fizer um... E, aliás, eu até estou, eu vou orar para que ele tenha, eu não vou ter, mas vou orar para que ele faça o governo bem feito. É, porque se fizer bem feito o Brasil é maravilhoso. Mas é um potencial muito grande. Você tem família? Você é casado? Tem filhos? Eu estou casado, tenho dois filhos. Isso aí. Você quer presente melhor que esse? Não. Você não tem terremoto? Não tem maremoto? Não tem maremoto. Não tem aquele negócio de frio que vai nos Estados Unidos? Não tem guerra? Nós estamos num país extremamente abençoado. Você pode criar o síndrome com mais tranquilidade, e, lógico, porque tem as adversidades. Mas colocar os filhos no caminho de Deus é o maior papel do pai. se você tem essa inspiração, você vai ver que, de repente, vão te dar uns netos. Vai faltar um pouquinho. Está com seis meses só. É. Leva tempo ainda, né? Leva tempo. Mas chega lá. Eu já tenho um neto, eu não esperava ter um neto. Então, tá. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo papo. Foi agradável te conhecer. Nós vamos nos tornar amigo agora. Você não precisa vir aqui todo mês, nada. Às vezes, alguma coisa para fazer para o telefone. Gostei. Acho que eu vou vir aqui mais vezes. É, quem sabe. Obrigado, doutor. Tchau, gente. Siga o canal aí. Obrigado. Dá um clique no nosso canal, dá um oizinho aí, faz um cadastro aí, entra no nosso canal, cadastra para o nosso canal, aí você vai ter mais informações sobre o mercado pet. Deus te abençoe a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vamos tirar uma fotinha aqui de nós agora? Tchau, tchau.